Item 5, processo 48.513.187.2013.11. Reajuste de tarifário anual da DME, distribuição S.A. a partir de 28 de outubro de 2013. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana, informe que há pedido de sustentação anual. Por meio de carta de 30 de setembro de 2013, DME Poço de Caldas encaminhou a proposta de ajuste tarifário de 3,27%, ser aplicada as suas tarifas a partir de 28 de outubro, sendo 2,62% relativo ao cálculo econômico e 0,75% aos componentes financeiros. A SRE instruiu o processo pela nota técnica 463, de 15 de outubro. Em 18 de outubro, DME, em reunião realizada na dependência dessa agente, solicitou repasso às tarifas do valor de R$ 9 milhões a título de pacífico financeiro, decorrendo a postregação do processamento de um tarifário de 2011, valor esse inferior ao proposto pela SRE. Segundo o DME, motiva esse pleito à existência de caixa na empresa para suportar o tal interferimento e a pertinência de reduzir o impacto para o consumidor nesse processo tarifário. Isso, ontem tive uma reunião à tarde com o Conselho de Consumidores, o resultado dessa reunião com o Conselho e de interação com a empresa, esse pleito de R$ 9 milhões foi modificado, hoje pela manhã ainda o SRE refez a conta, detalhe isso um pouco mais à frente. É o relatório. Então, a sustentação oral será feita pelo Dr. Cícero Machado de Moraes, representante da DME, vice-presidente do Conselho de Consumidores. Bom dia. Inicialmente, eu quero agradecer a oportunidade que a diretoria da ANEL concede a esse Conselho de Consumidores. Estou aqui com a presença da presidente do nosso Conxel, Conselho de Cidadãos Consumidores de Energia Elétrica do Departamento Municipal de Electricidade, DMED e Distribuição. E a gente quer fazer algumas considerações que a gente acha importantes e pertinentes a esse processo de reajuste. Há tempos, este Conselho vem solicitando a direção da DMED expectativas de índice de reajuste. Aquele departamento levou algum tempo para sinalizar, já nos lembrando do financeiro que existe, de em torno de 18 milhões, e que, corrigido, chega a 20 milhões de reais, para uma receita anual de 99 milhões de reais, para dizer da importância que este financeiro tem sobre a receita e a vida daquele departamento, daquela distribuidora. E, naquela oportunidade, a direção da DMED dizia que, para seguir a legislação de diferimento, que ela poderia solicitar ao diretor-relator, se implicaria num reajuste tarifário de 9,74%, se diferido em dois anos, conforme legislação, mas que ela iria pleitear, junto à direção da ANEL, junto ao relator, um diferimento excepcional, para que isso fosse diferido em torno de quatro anos, à medida que o caso da DMED é um caso diferente, uma vez que esse financeiro foi gerado por fatores alheios à vontade da própria distribuidora, e muito mais ainda alheios ao consumidor. Quais são esses fatos? Uma questão do imposto de renda, que passou a ser agora cobrado do consumidor, uma questão também da extensão do terceiro ciclo de revisão tarifária, postergando praticamente um ano, e também por um fato em que a gente chama a atenção desta diretoria e desta agência, para que consumidores novos de postos de caudas passem já a consumir energia elétrica, sem saber que tem um passivo de 20 milhões de reais junto à distribuidora. É um fato diferente, a gente acompanha casos aqui nessa casa, em que normalmente é a distribuidora que está devendo para o consumidor. No nosso caso, nós, consumidores, estamos devendo para a empresa. Então, com a concordância da distribuidora, ela ficou de trazer aqui ao diretor relator o nosso pleito, de que esse financeiro fosse diferido, de modos a alcançar o quarto ciclo de revisão tarifária, quando então este conselho deve agir efetivamente sobre a distribuidora, discutindo custos que, com certeza, se minimizados ou otimizados, vão permitir acertar esse financeiro. Então, esses fatos excepcionais eu peço aí a consideração. E aí, dos últimos 15 dias para cá, as coisas ficaram muito corridas, à medida que a distribuidora não tinha um número, a distribuidora não procurou, não vou discutir aqui as razões pelas quais a direção, o diretor relator, nós do Conselho de Consumidores fomos participar de um congresso nacional de Conselho de Consumidores, que terminou na sexta-feira, enquanto lá naquele congresso o diretor superintendente da DMED me ligou, dizendo, e ligou também para a nossa presidente, dizendo, olha, estive com o diretor relator, vamos solicitar um diferimento que vai resultar em um IRT da ordem de 2,8%. Ontem, procurando saber mais desses números, verificamos que não era bem isso, e procuramos interagir com a direção. E a direção nos mandou, ainda na manhã, ontem à tarde da manhã de hoje, um ofício, acho que é o diretor relator, e pelo menos com cópia para a gente, lembrando do fato da excepcionalidade, lembrando do fato de que a legislação vigente manda diferir até o próximo ciclo, e lembrando também do nosso caso excepcional. Então, eu quero pedir aí a sensibilidade do colegiado, da diretoria, do nosso relator, que pela fala dele aqui no início, esses documentos já chegaram à mão dele entre ontem à tarde e hoje de manhã, para que o consumidor de postos de caudas não seja penalizado. Por que eu digo penalizado? Eu já fui até lembrado pela Superintendência de Regulação Econômica, que mesmo com esse índice de 9%, ou seja, com o diferimento em dois anos, ainda assim a tarifa de energia elétrica da DMED ficaria em patamares de 2008. Eu não aceito isso, nós, consumidores, não achamos razoável, porque aquela distribuidora já foi por muitos anos a distribuidora que tinha a tarifa, se não a mais baixa, das mais baixas do Brasil. Então, hoje, eu não quero aqui, não é o momento de discutir este fato, mas sim no quarto ciclo de revisão tarifária, onde aquele conselho, o nosso conselho, deve participar ativamente, nós queremos dizer que essa distribuidora, que é uma distribuidora municipal, ela, por muito maiores razões do que, não é só um serviço público federal concedido, mas tem aí o controle acionário do próprio município, ele tem que se preocupar com o preço e com a qualidade mais do que outra concessionária. Então, esses são os pontos que eu queria colocar, que eu anotei junto com a minha presidente, e quero dizer que nós temos a proposta que a própria distribuidora corrigiu ou fez, de pedir um diferimento em anos posteriores, mesmo que precise alterar a legislação, a gente aí do conselho, junto com a concessionária, vai pleitear junto a esta casa uma alteração para que diferimentos superiores ao início do próximo ciclo de revisão tarifária seja possível, para que o consumidor, principalmente o novo, não comece a pagar algo que ele não ficou devendo, se existe a possibilidade de enxugamento de custos. Então, isso é que eu queria colocar, e solicitar aí a sensibilidade da direção, do relator, que já tem sempre sido prestativo, como também a SRE, é, mas acho oportuno essa exposição e essa manifestação deste nosso conselho. Então, é isso que eu tinha a dizer, quero agradecer mais uma vez. Muito obrigado. Bom, então, só explicando o que aconteceu de sexta-feira para cá. De fato, a SRE recomendou, fez muito bem feito isso, a empresa que interagisse com o relator para que a bolha financeira da revisão repassassem um valor menor, ou seja, lá é o consumidor devendo, do que o que deveria. A empresa veio aqui e me pediu para, a proposta da SRE era a norma geral, dividir 50%, 50%, faltam duas parcelas. A empresa pediu para repassar 45%, agora 55% no próximo reajuste, que é a KT aí na hora. Só que a conta da empresa era qual o IRT médio, que daria 2 vírgula a pouco. E o conselho veio aqui ontem, o que interessa para o consumidor não é o IRT médio, sim o efeito médio. O efeito médio é 7 pouco. Então, uma coisa é o que ele queria, outra coisa era o resultado real. Então, hoje ele... Aliás, também vieram aqui o presidente da empresa e o presidente da holding, os dois com o mesmo pedido. Eles também queriam que isso fosse repartido em um período que ultrapassaria o ciclo de revisão. Eu disse que isso não é o normal para a ANEL fazer, mas que ele encaminhasse o pleito por escrito. Mas eu não faria isso aqui agora. Nessa correspondência que veio hoje, ele encaminha esse pleito, mas ela está dividindo em duas parcelas. Ele pede para agora, nesse novo pedido, para que o efeito médio seja abaixo de 3%. A SRE é muito cuidadosa, como sempre, a gente tem só carta dizendo que a empresa tem caixa de 7, mas preocupa a situação econômica e financeira da empresa. A minha proposta é de... Para chegar naquele número, teria que ser zero o repasso agora, ou muito próximo de zero. A minha proposta é de repassar 30% agora e o restante no próximo reajuste. Esse é o número que foi aqui recalculado pela SRE agora de manhã e é o que eu lerei nesse instante. Então, de acordo com a nota técnica 463, é claro que o número final aqui agora não é a nota técnica 463, porque a conta foi refeita hoje. O efeito médio a ser percebido pelos consumidores é de 4,31%. Na proposta, 50% era em torno de 9%. Na proposta que tinha, não volta aqui hoje cedo, era em torno de 7, pouco. E agora, com 30%, cai para 4,41%. Porque a mudança não é tão grande em termos de percentual a ser repassado, mas o efeito é, porque a empresa tem uma receita total pequena e a dívida do consumidor é quase 20% dessa receita total da empresa. E aí, o IRT médio, em função desse financeiro que muda, era negativo, em 0,03%. Mas o IRT médio, o efeito consumidor, está aí por grupo de consumo, 4,68% para a alta tensão, 4,03% para a baixa tensão. Aqui o fator X tem o mesmo efeito da CED, que relatei antes, só que aqui a piora na qualidade foi muito pequena, estou no item 10. E essa pequena piora na qualidade fez com que a atualização da passada B fosse no valor menor do que o que seria em caso contrário. Está na pasta de atualização. Não está ainda não? Deve estar, né? Ah, desculpa, Romero. Aqui modificou, então talvez tenha sido mantido na pasta normal, mas o último está na pasta de atualização. É o que ele abriu lá, né? Quer que eu recomeça? Ok. Então, foi bom que você leu a versão, que é antiga, né? Do qual era o número anterior. Desculpa, tenho que ter avisado. Aí tem novamente, exemplo do caso anterior, de fato, como diz mesmo a SRE, mesmo com essa, mesmo que fosse a atualização prevista antes, a tarifa em outubro de 2013 do DME Posto de Caldas é menor, seria menor do que a de junho de 2008. Eu não sei se em junho de 2008 lá era uma das menores tarifas do Brasil, mas, com certeza, até ontem e até hoje, né? É uma das menores. Bom, aí na tabela, com os principais componentes desse reajuste, aí a proporção é menor, mas o que mais explica é também a compra de energia, no caso, participando com apenas 3,03% do IRT, mas é o item que mais participa. O total da parcela A, 3,62%, parcela B, 1,55%. E dos componentes financeiros, lá na última linha, ajuste relativo à postergação, que é o que a gente discutiu aqui agora, né? Esse ajuste está reduzindo bastante o efeito médio para os consumidores. Aí, a compra de energia, o mix de compra de energia, bom que se faça a comparação, é menor do que o da CED, lá era 140, aqui 129. Itaipu, também, tirando as cotas, aí a empresa tem geração própria, tem contrato de geração própria, esses contratos têm um valor menor do que Itaipu. No item 14, tendo em vista o decreto, aí para dizer qual o valor da soma de encargo de serviço sistema, basicamente segurança energética e energia de reserva, pouco mais de 2 milhões serem repassados para a CDE. Já falei na atualização da parcela B, que é o caso do fator X, está novamente aí no item 16, os gráficos tradicionais. E na explicação do componente financeiro, aí no item 20, tem aquela explicação geral que eu já dei. Acabo pontuar, faça a postergação da ajuda tarifária de 2011, foi gerado um passivo financeiro, quase 19 milhões, nos termos da resolução 471 de 2011, considerando que há dois ajustes tarifários ainda em processamento, a regra geral para tratamento desse passivo financeiro seria lançar 50% desse componente financeiro devidamente atualizado pelo IGP-M nesse reajuste. Aí está o valor que daria. Entretanto, diante do preço apresentado pela empresa de buscar alcançar uma trajetória de evolução das tarifas mais suaves, mostra-se adequado a lançar nesse reajuste apenas 30% do valor, sendo que o saldo remanescendo deverá ser considerado no próximo reajuste tarifário. Aqui o mais suave foi por conta minha, mas eu tenho dúvida se vai ser assim tão mais suave. Se não for reparcelado a dívida do consumidor lá na frente, com os outros passivos aí de CDE, etc., é possível que o reajuste no próximo, essa preocupação da SRS seja bem maior do que esse agora. Portanto, de uma maneira geral, tem que ser avaliado com mais calma o pleito futuro da distribuidora. Aqui tem a comparação em termos de IRT econômico e as grandes diferenças eu já expliquei. Além do item 22, a principal diferença entre uma coisa e outra. O CDE também, o que vai repassado para a CDE, nada que fuja o padrão em relação a outros processos. Por isso, passo direto para o dispositivo. Do exposto do que corre no processo, voto permissão de resolução que, no sentido de homologar o reajuste anual das tarifas de MED, a partir de 28 de outubro, que conduz a efeito média a ser percebido pelos seus consumidores de 4,31%, sendo 4,68% para os conectados em alta tensão e 4,03% para os de baixa tensão. Fixar as tarifas de energia e a TUSD aplicadas aos consumidores e usuários da DEMED, aprovar os valores de previsão anual de encargo de serviço sistema e de encargo de energia de reserva. Homologar o valor mensal a ser repassado a Eletrobras para custeio e subsídio retirado da sua tarifária em relação ao período de dezembro de 2003 a setembro de 2014. Homologar o valor do recurso CDE a ser repassado a Eletrobras para custear os valores apurados na CVA de item da parcela A e encargo de serviço sistema. Homologar o valor do saldo remanescente da diferença de receita relativa à postergação do processamento da revisão tarifária de 2011, qual deverá ser considerado no próximo ajuste tarifário da concessionária. É o voto. Em discussão? Doutor Divaldo, eu acompanho a proposta que o senhor faz repassar agora 30% do valor desse remanescente que tem que ser pago pelo consumidor. De fato, a exemplo do processo anterior que relatei, CPFL e Piratininga, ali era o contrário, era um crédito para o consumidor e nós dividimos 50% nesse reajuste e 50% no seguinte. Então, a simetria na propostaria técnica que assim encaminhou para a relatoria, temos, compreendemos a preocupação dos consumidores, mas também temos que ter presente o equilíbrio econômico e financeiro da concessão e também temos que buscar ou tomar uma decisão dessa, evitar sobressaltos na tarifa, a gente tem que buscar um patamar uniforme tarifário, nem que suba demais, nem que baixa demais em um determinado ano, dando um sinal econômico para o consumidor de forma equivocada. Então, os 30% acho que levam a resultados adequados, esse patamar que está sendo proposto para o consumidor médio aqui de 4,68%, inclusive está abaixo dos índices tarifários do período, o IPCA tem em torno de 5 e pouco por cento, o IGPM nesse patamar, acho que leva a um resultado coerente, adequado e ficamos aí com 70% que tem que ser enfrentado no próximo reajuste. O relator do próximo reajuste vai ter que se deparar com essa questão. O que tem de positivo é que na sequência terá a revisão tarifária e na revisão tarifária a tendência natural se não houver nenhuma distorção na concessão é que a tarifa que haja o compartilhamento com o consumidor do ganho de escala e que essa tarifa ela cai e seria a maneira de a gente acomodar vai encerrar e encerrar esse processo dessa conta que tem que ser paga pelo consumidor. E não podemos deixar de lembrar também até uma preocupação que o conselho de consumidor deve ter é que esse valor é corrigido. Ou seja, não é também adequado, não é bom para os consumidores ter um passivo desse corrigido ano a ano para estourar a qualquer momento lá na frente. acho que a medida está ponderada e representa a melhor conjuntura que pode se chegar no momento. Eu também acho que é louvável a preocupação e bem-vinda a contribuição e a reflexão do conselho de consumidor porque isso é que nos dá mais elemento para agir da maneira equilibrada como devemos fazer aí ponderando evidentemente as preocupações do lado da empresa como disse o doutor André do equilíbrio econômico-franceiro mas também os interesses do consumidor. Então acho que é sempre bem-vinda essa contribuição do conselho de consumidor. Eu acho como disse o doutor André eu concordo é claro que a área encaminhou da forma coerente como tem sido feito todos os processos mas é evidente que a diretoria tem essa prerrogativa de olhando para cada caso e eventualmente calibrar como já fizemos em outras empresas. Lembro que eu relatei um caso da Eletropaulo que nós até aceleramos um pouco mais no caso lá era favorável ao consumidor esse encontro de contas para atenuar lá o impacto do processo tarifário. E aqui como ele fica num patamar realmente abaixo dos índices que medem a inflação eu acho que os 30% é interessante e aí teremos o prazo aí no curso desses próximos 12 meses para analisar com mais profundidade esse 70% que remanesce como tratar. Eu acho que está bem o encaminhamento mas mais uma vez eu acho que a preocupação que foi manifestada é bem pertinente. Primeiro essa questão de que de fato um novo consumidor ele de alguma maneira ele em princípio não deveria ser responsável por pagar um passivo que ele não ajudou vamos dizer assim ele não se beneficiou no passado pagando uma tarifa menor. Mas isso é uma situação que inclusive já conversamos internamente a área está se esforçando ao máximo para que no processo tarifário do 4 e 5 não repita essa situação de fazer os primeiros processos principalmente deixar de fazer o processo da revisão tarifária na data correta do aniversário porque aí evita essa situação que é sempre indesejável de não ter o sinal tarifário ali apropriado mas de sorte que eu também concordo com esse encaminhamento aqui que está sendo até pela razão do patamar que fica o IRT é um patamar bastante razoável. Só reforçar o esclarecimento que eu fiquei no meio de uma discussão entre o Conselho de Consumidores e a empresa mas eu quero dizer que eu acho que a empresa não enganou o Conselho de Consumidores é que a proposta dele ele olhava um número e vocês ontem quando vieram aqui nós olhamos outro número que é o efeito para o consumidor mas o que ele pediu antes de fato levava o número que ele queria mas era o IRT médio que para o consumidor não faz muita diferença senão ele o presidente lá da empresa da Holden na minha opinião ele não enganar o Conselho de Consumidores. E então em votação voto com o relator também voto com o relator proclama que decidiu por homologar o reajuste anual das tarifas do departamento posto de calda de MED a partir de 28 de outubro de 2013 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores de 4,31% sendo 4,68% para os conectados em alta tensão e 4,03% para o baixo tensão fixar as tarifas de energia e tarifa de uso do sistema de distribuição aprovar os valores da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e energia de reserva homologar o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras a DEMED para custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária em relação ao período de dezembro de 2013 a setembro de 2014 homologar o valor do recurso da CDE a ser também repassado pela Eletrobras a concessionária de modo a custear os valores apurados na conta de compensação da CVA correspondente à aquisição de energia e ao encargo de serviço de sistema e por último homologar o novo saldo remanescente da diferença de receita relativa à postergação do processamento da revisão tarifária de 2011 o qual deverá ser considerado no próximo reajuste tarifário da concessionária próximo do